E aí mulher, só cora hein, esse é o amor de Jay Stanley Fazer vontade do Quilomba, quem tá ligado, tá ligado Olha esse feio, não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Bebole, Bebole, Bebole Cais só as amiga, Bebole Cais só as amiga, A resinha ta formada Bebole Tem muito piranha junto, dentro do baile descendo Tem muita piranha junto, dentro do baile descendo De W que ta cantando Ela faz um movimento Descendo, vestindo, vestindo, vestindo Vai descendo, vai descendo Pode edistra, pode suja-desstede.. DJ Stanley, DJ Stanley... Ando pra ela Vai! Tem muita piranha junto, dentro do palo e descendo Tem muita piranha junto, dentro do palo e descendo GW que tá cantando, ela faz o movimento Descendo, mexendo, descendo, mexendo Vai descendo, vai descendo Tchau 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 Tchau